E aí, beleza? Hoje tem mais um anime de romance dessa temporada, Koro Shiai, nesse anime rola um romance muito doido entre dois assassinos. Bom, já começa com os dois mandando geral pra vala, eles não se conhecem e o cara acaba ficando sem balas, ele imagina que ela também esteja sem balas, então pede uma trégua. Mas logo após pedir a trégua, ele já parte pro ataque, ela dá um tiro nele, só que só pega de raspão, é aí que ele derruba ela e controla a situação. Tu já pensa que o cara vai eliminar ela pra acabar com todas as provas, mas não. Ele começa a flertar com ela e tira até uma foto pra pôr de papel de parede. O maluco é procurado e não tem a chance de conversar com muitas garotas, aí deu nisso. Depois disso, ela tá na rua e o chefe dela liga, mas ela dá uma desculpinha pra desligar, vai encher o saco de outro. Ela é uma caçadora de recompensas, o carinha da empresa que ela trabalha diz que só esse mês ela já esbagaçou dois caras barra pesada, e ele acha que ela tá sendo ajudada por alguém perigoso. Quem será esse alguém perigoso, hein? Exatamente ele, o outro assassino, naquele dia ele pegou o número dela, e depois disso não parou mais de mandar mensagem, e até fez o trabalho dela eliminando alguns caras lá. Esse cara é gado? Talvez, mas o maluco é brabo. Bom, a empresa dela recebe o trabalho de eliminar ele, o nome dele é Song, um cara muito perigoso que já eliminou muita gente. Por isso, tem uma galerinha boa querendo se livrar dele. Bom, depois de receber a proposta pra eliminar o Song, ela e o chefe vão num café. O chefe tá pensando em aceitar, mas ele tá ligado que o cara é perigoso, ele até fala pra ela não tentar pegar o cara sozinho. Daí o telefone dele toca e ele vaza. Como eu disse antes, o Song tá seguindo ela, daí ele chama ela pra dar um rolê. O cara vai lá e compra um suquinho pra ela, mas a mina não quer saber de suco, porque tem um alvo, ela só fala com ele sobre os alvos. O cara fica até meio mal, porque ela tá achando que ele tá tirando onda com a cara dela, quando na verdade ele quer passar o sarrafo maduro. Mas a mina não quer saber de romance não, ela pega uma arma de choque e parte pra cima. É claro que o brabo pega ela de jeito. E fala pro pessoal aí que é só uma briguinha de casal. Tudo normal, só uma briguinha de casal mesmo, né? Ela só queria arrancar o fígado dele, mas tá tudo normal. Bom, os dois tão tentando meio que firmar um acordo pra eliminar o alvo, então ele fala as condições. A condição é bem simples, ela só precisa ir num encontro com ele na véspera de Natal. Mano, esse cara tá carente demais. Um tempo depois ele tá com a profissional do amor e ela fica insistindo pra ele ficar mais, porque ainda tem tempo. Daí vem um tiro, ele eliminou um cara que a profissional do amor tinha ligado. Mano, na moral, eu pensei que ele tinha eliminado ela pra não pagar, véi. Então chega o dia do encontro e ela chega atrasada pensando que ele ia embora. Só que não, ele finge que tá irritado, mas é só zoeira. Ela diz que é desnecessário, mas ele acaba notando que ela tinha um buraco na orelha e pega ela de um jeito que faz ela perder toda aquela pose de fria e calculista. Depois eles passam numa loja de doces e ela relembra que só tá com ele nesse encontro porque esse é o trato pra ajudar com o alvo. Eles passeiam mais um pouco, daí ele fala sobre ir pro motel e ela já fica querendo ir embora na hora, mano. Ela já parte pra ir embora. Mas aí ele manda uma mensagem no celular dela que faz ela mudar de ideia. Então eles vão pro motel e o cara que ele eliminou com a profissional do amor era o alvo dela. Esse é o presente de Natal dela. Eles jantam juntos pra negociar um possível acordo e a mina não confia nada nele. Depois disso o chefe dela vê os dois juntos. O Song tava indo deixar ela em casa, mas ela não quer. Antes dela ir, ele dá um abraço e uma cheirada nela e fala que o cheiro dela é o único que não incomoda. Então ela vaza. Esse romance vai ser muito doido, cara. Nada de clichê. Essa mina que eu até esqueci de falar o nome dela que é Chateau, Chateou, Chateau, Chateau-san. Ela é bem frio, uma personagem bem da hora e o Song também, cara. O cara é brabo, o maluco é brabo demais. Com certeza eu vou acompanhar esse romance muito doido. Deixa o like aí pra me motivar a trazer a continuação e também se inscreve. Se inscreve pra ficar ligado nos próximos vídeos, fechou? É isso, fica bem e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho